A partir de agora, sequência, sequência Esse é o Coyote dos Fuxo, tá? Respeita a vida Forte abraço de imediato Esse é o DJ Talibã 01 da Tiradentes Agredir com força Agredir com força Coyote dos Fuxo, tá? Agredir com força Derrubando a cocô Minha pirocrata do céu Minha pirocrata do céu Minha pirocrata do céu Qual é o sentido da vida Das coisas que me satisfaz Ser feliz não é o sentido E se alcança minha paz Minha paz é comer xereca Isso eu gosto demais Minha paz é comer xereca Minha paz é comer xereca Minha paz é comer xereca Isso eu gosto demais Minha paz é comer xereca 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 Isso eu gosto demais Tugugrugu Tadararal Vai piranha setanou no pal Tugurugu Tadararal Que se foda, vamos dá-lhe com os dois pés nessa porra Perereca não pode falar Perereca tem que ir pra lançar Perereca tem que ir pra lançar Perereca não pode falar Perereca não pode falar Perereca não pode falar Perereca tem que ir pra lançar A larica tá braba, vai com calma moça Não coloca o peru de uma vez na sua boca Tem jeito caralho, autenticado Não coloca o peru de uma vez na sua boca Uma vez na sua boca Não coloca o peru de uma vez na sua boca Uma vez na sua boca Uma vez na sua boca